Enche tela pra mim com imagem de câmera de segurança, a gente vai mostrar agora mais uma ação de criminosos. Essa dupla que tá aí no vídeo, que você tá acompanhando, é suspeita de furtar um frigorífico aqui na região. Deram um baita prejuízo pra esse frigorífico. Eles teriam furtado aí cerca de 50 mil reais, é isso, Wesley? 50 mil reais é muita coisa, né, Buganza? A maioria em cheques, viu? Foram 14 cheques, então, que deram ali 49 mil e 500 reais. E depois mais de mil reais em dinheiro, ou seja, passa de 50 mil o valor que foi furtado deste frigorífico. Esses cheques, né, já foram levados pelos bandidos. E agora o proprietário, então, busca encontrar esses cheques, esse dinheiro, antes que sejam trocados. O detalhe, Buganza, que as câmeras de segurança, então, flagraram a ação desses bandidos. E segundo o proprietário, eles arrombaram a porta do escritório, deixando também mais prejuízo ali para o proprietário do frigorífico. E essa não teria sido a primeira vez. Ele reclama da insegurança naquela região frigorífico que fica em Vaiporã. Foi um crime que aconteceu, então, um furto. E eles fogem do local depois que escutam o alarme disparar. Mas o proprietário do frigorífico também tem a suspeita que existia alguma informação privilegiada para esses bandidos. Já que eles foram até o local onde fica o dinheiro nesta empresa. A polícia já está investigando este caso. Também conta com a ajuda da população para encontrar esses bandidos por meio das imagens das câmeras de segurança. Mas foram também ousados, viu, Buganza? Podemos dizer que dessa forma entraram na empresa. E depois que o alarme disparou, fugiram. Mas ainda levaram o dinheiro, viu? Não deixaram nada para trás. Certo, Wesley? Obrigado pelas informações. A polícia está na cola tentando encontrar esses bandidos. Não é o que você está vendo nas imagens aí, ó? Eles estavam ali com o rosto coberto, com camisa ali, com boné. Agora, me chama a atenção o alto valor que eles levaram aí. E parece aquela história de letra dada, né, Wesley? Como é que eles sabiam aí que tinham tudo isso de dinheiro aí, em cheque, em dinheiro aí nesse local, né? Essa é a grande suspeita, né, Buganza? Afinal, eles vão até o escritório, exatamente onde ficava, então, esse dinheiro. E é o que o proprietário tem a grande suspeita. É que alguém tenha dado a letra dada aí, né? Ou seja, uma informação privilegiada aos bandidos. E a polícia também trabalha com essas hipóteses. Ou seja, alguém poderia estar envolvido nesse crime, além desses bandidos que entram ali e efetivamente levam o dinheiro embora. Alguém pode ter ali dado a informação, auxiliado esses bandidos a entrar na empresa, né? Como eles fariam para não disparar o alarme até chegar ao escritório, já que o alarme disparou depois que eles foram embora. Ou seja, chama muito a atenção ali da polícia essa forma em que eles agiram. E, claro, a investigação vai apurar tudo. Fato é que é um valor considerável, né, Buganza? 50 mil, ainda mais nos dias de hoje aí, não é pouco dinheiro, não. Com certeza, Wesley. Obrigado mais uma vez pelas informações. A qualquer momento a gente pode voltar com mais detalhes sobre esse caso. Meio dia e 56...